Ou seja, se o Texas, se o governo vai ceder ou não, não sei. É que esse problema não vai acabar tão cedo, né? O problema já se instalou no país, né? Eles fizeram muita sacanagem com os outros, agora estão pagando a conta. Os Estados Unidos estimulou o separatismo em vários países aí. Estimulou em vários países e agora a coisa se voltou contra eles. A coisa se voltou contra eles, essa que é a verdade. É, exatamente. E os Estados Unidos de tanto causar problema para os outros. Vamos ver como é que eles vão fazer com isso aí, né? Eu acho que só vai piorar. Esse ano a China vai apertar muito em termos do dólar aí. Os empregos americanos vão crescer porque a indústria chinesa vai se tornar cada vez mais competitiva. Tem o problema de forças armadas também, não tem pessoal para tudo isso. A situação vai piorando, né, gente? Vai piorando. Vai chegar num ponto que até... que até o chapéu de alumínio vai acreditar que os caras estão ferrados. Ô, Cleiso, mas aí que tal o problema, né? Esse aqui é o problema. Você quer ver o negócio? Eu vejo muita gente falar, ah, a economia melhorou, os números são bons. O problema não é esse. Você tem que olhar os indicativos sociais, gente. Você tem que olhar os indicativos sociais. Se tem muita violência, agitação política, gente morando na rua, o país não está bem, cara. O país não está bem. Essa é que é a verdade. Você quer ver uma coisa, cara? Às vezes você tem um cara aí que você olha para ele, os indicativos estão bons. Ah, o teu peso está normal, a tua cor de pele está bacana. E o cara tem câncer. E o cara tem um câncer. Os caras dão os números que interessam. Eu não acredito nessas estatísticas da economia, não. Eu acho que o Estados Unidos vai se ferrar no futuro, mas... É. O Ilomã, acho que o chinês vai jantar ele. É, tem a diferença entre o gasto da Rússia e o gasto de Israel, né, gente? A Rússia gasta o dinheiro dela, né? Israel gasta o dinheiro do americano, né? Israel não tem perna para essa guerra, não, gente. Vamos ver como é que vai ficar. Se os Estados Unidos caírem, é melhor ou pior para o Brasil? Em alguns aspectos é melhor, outros é pior. Mas, olha, Paulinho, eu vou te dizer uma coisa. Não dá para ter um mundo pacífico com os Estados Unidos por aí. Eles fomentam muitas guerras, não tem condições. Não dá para conviver com esses caras, é impossível. É impossível conviver com os Estados Unidos. Eles sempre vão arrumar problema. É impossível conviver com eles. É impossível. Não tem condição. O chinês sabe disso, o russo sabe disso. Eles vão fazer o possível para tirar os Estados Unidos. Eles vão fazer o possível para tirar. Porque não dá, você não vai conseguir ter paz no mundo enquanto tiver os Estados Unidos. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou falando para você. Quando tiver os Estados Unidos, não vão ter paz. A Inglaterra também, mas a Inglaterra tem menos poder, né? Se caiu um, caiu outro. Se caiu os Estados Unidos, a Inglaterra vai junto. Ela não segura. Ela não segura. Não sei, gente. Febre de bunkers, não sei. Tem gente que acredita nisso, né? Tem gente que acredita que o mundo em volta pode ruir, que ele vai ficar bem. Não acredita em solução milagrosa, sabe, gente? Sou um cara muito pé no chão. Não acredito em solução milagrosa. Não acredito em milagres. Eu acredito no dia a dia, fazer as coisas certas, fazer o certo. E a vida retribuir para vocês. Isso que eu acredito. Essas milagres, essas coisas, eu não acredito, não. Não, não foi só a financiarização, não. Foi o bandaz, né? É o conjunto da obra, né? Excesso de gastos em guerra, prejudicar outros povos, né? Que vem esse negócio de confisco da Rússia. Isso acabou com a Europa, cara. Isso acabou com a Europa. Com os Estados Unidos. Se eles confiscarem o dinheiro da Rússia, eu sei que acabou mesmo. Os outros países vão cair fora. E é, mas não mudou nada. É do mesmo jeito. Não tem o que fazer ali, cara. Não tem o que fazer. E outra também, e vocês acham que de uma live para outra o mundo vai mudar. Não vai, cara. Ele não vai. O mundo vai levar anos para mudar. Anos. Mas vocês que são mais jovens não vão ver certos países aí, né? Alguns países vão desaparecer.